As hienas são os maiores rivais dos leões em todo o seu território. Onde os leões estiverem, as hienas vão atrás deles. As brigas entre esses dois animais são comuns, e cada um pode acabar com a vida do outro sempre que há possibilidade. Assim como nos casos a seguir. Esse é um momento impressionante onde uma hiena que está andando em campo aberto, não percebe a presença de vários leões que estão bem na sua frente. Os leões ficaram agachados e quando a hiena chegou perto deles, eles atacaram. A hiena saiu correndo desesperada com vários leões na sua cola. Mas por incrível que pareça, a hiena ainda conseguiu escapar sem ser morta. Já essa outra hiena não teve a mesma sorte, ela acabou sendo capturada e percebeu uma mordida esmagadora de um dos leões. A hiena ali mesmo foi morta sem piedade pelos leões que as veem como as grandes inimigas que precisam ser eliminadas. Já nesse outro encontro, uma briga envolvendo dezenas de hienas e vários leões começou enquanto ele estava disputando uma carcaça. A briga foi intensa, com um bando de hienas correndo atrás dos vários leões. Foi uma briga de arrancar toco, mas no final ninguém foi morto. Esses foram apenas alguns de vários encontros envolvendo esses dois inimigos mortais. E aí a